O paciente está precisando tratar o canal do dente 43, ou seja, canino inferior direito. Quais os nervos que deverão ser anestesiados para que se trate o canal desse dente? Qual o nervo que é responsável pela inervação pulpar do 43? Alveolar inferior. E se o paciente precisa que a gente anestesie o alveolar inferior, ele vai ter que ter anestesia polingual também para que ele não sinta nada. Então vai ter que ser aí a única alternativa possível por eliminação seria a letra C, alveolar inferior e o nervo lingual. Os demais têm relação aí mais com tecido mólido que com a anestesia pulpar do dente em questão. O paciente necessita realizar a extração do elemento 16. Desta forma, o cirurgião deverá anestesiar quais nervos? 16, primeiro molar superior à direita. Alveolar superior posterior, palatino maior e naso palatino. Naso palatino não vai precisar, né? Alveolar superior médio e palatino maior, médio para molar, pode ser, mas não somente. Alveolar superior posterior e palatino maior, alveolar superior posterior e médio e palatino maior. É o correto, completo, letra D. Alveolar superior posterior e médio e palatino maior. Considerando aí que o paciente tenha o nervo alveolar superior médio anatomicamente falando. Das técnicas de injeção para bloqueio do nervo mandibular de vasilane e equinose, recomenda-se calibre da agulha 25 ou 27, comprimento, agulha longa. Calibre da agulha 25, agulha curta, agulha curta, agulha longa. Então, calibre é 25 ou 27 e agulha longa, letra A. As demais com agulha curta a gente já descarta e naquela tabela que eu mostrei para vocês de comprimento e o tipo de agulha, a gente coloca 25 ou 27 e comprimento a agulha longa. Não é uma das típicas características da anestesia de bloqueio do nervo bucal. Bucal, tecnicamente difícil, alta taxa de sucesso, possibilidade de doce e agulha tocar o periódico durante a injeção, é contradincado em caso de infecção e inflamação na área. É, com certeza, a única coisa que não é aí é difícil, letra A. A técnica de anestesia do bucal é mais superficial e simples a se realizar, que a gente mostrou ali na região vestibular dos molares inferiores. Para a realização de exodontia do elemento 25, segundo molar superior esquerdo, segundo molar não, perdão, segundo pré-molar, quais são os nervos que deverão ser anestesiados? Alveolar superior médio esquerdo e nervo palatino esquerdo, alveolar superior posterior esquerdo e nervo palatino esquerdo, nervo bucal e nervo lingual, nervo alveolar superior posterior esquerdo e nervo naso palatino. Resposta, nervo alveolar superior médio esquerdo e nervo palatino esquerdo, já que se trata de pré-molar. Sobre as possíveis complicações que podem ocorrer decorrentes de erros durante as técnicas anestésicas, podemos citar. O hematoma causado por sua loção anestésica pode trazer graves consequências, como grandes aumentos de volume e alterações de coloração irreversíveis. Não, normalmente o hematoma nunca é irreversível. A parestesia por traumatismo é mais comum na exodontia de terceiros morais inferiores. O trismo é uma complicação bem comum e é o aumento da capacidade de abertura em movimentos manipulares. Não, não é o oposto. Paralisia do nervo facial é uma das complicações mais comuns. Errado. A única resposta possível é que a parestesia por trauma é mais comum em exodontia de terceiros molares inferiores. Sobre as técnicas de anestesia do nervo alveolar inferior, podemos dizer que durante a realização do bloqueio anestésico do alveolar inferior, algumas lesões podem ser causadas, sendo o nervo bucal mais comumente atingido. Definitivamente o nervo bucal é mais de boa, né? Não. A anestesia deste nervo alveolar inferior promove o bloqueio da sensibilidade dolorosa nos dentes inferiores contralateralmente ao lado da injeção da solução. Não contralateralmente. Ipsilateralmente, que é no mesmo lado. O sucesso da anestesia está ligado à proximidade da ponta da agulha ao forame mandibular no momento da administração da solução anestésica local. Letra C até agora é mais adequada. Após injúria artéria ou veia alveolar inferior, são incomuns o aparecimento de hematomas. Pelo contrário, se injuriou a artéria ou veia, a chance de aparecer hematoma é comum. Resposta correta. Letra C. O sucesso da técnica de Halsted, ou tradicional, optérico-mandibular, é associado à proximidade da ponta da agulha com o forame da mandíbula no momento da anestesia local. Tão waita lá. Legenda Adriana Zanotto